E as mulheres? As mulheres... Mulher é um, é um... Mulher... Tem duas mulheres aqui... Mulher é um, é um... Mulher... Tem duas mulheres aqui... Tem duas mulheres aqui... Não, vamos ser honesta, a gente não vai... Não vai tomar partido, porque eu acho que é necessário, mais que necessário a gente falar pra vocês, mulheres. O que que é atualmente o problema da mulher? Tem vários problemas, na verdade. Mulher é um trem problemático, mas a gente não vive sem vocês. Mulheres, a gente não vive sem mulheres. Primeiro que pensa diferente do homem, né? Pensa diferente, a cabeça é completamente diferente. Homem é mais visual, a mulher é mais auditiva. Então, às vezes o homem não consegue interpretar isso da forma correta. E a mulher não sabe também lidar com o homem da maneira correta. Eu já falei aqui. Mulher, você não pode ser uma mulher fácil... Oferecida, né? Oferecida. Pode ser, Lu, que seja, sim. O Caio Castro gosta do da vida delas, entendeu? Mas ela não pode se jogar pra cima do cara só porque o cara rolou um oi pra ela. Olha, eu amo contar a casa nesse programa e eu não tenho problema. Não, porque, gente... Fazer o quê? É dividindo o que as pessoas crentem, né? É esse mesmo. Tem que abrir. Gente, eu acho que quando a mulher demonstra demais e aí, de repente, ela já tá tipo assim, querendo ser suzinhada, estou aqui. Aham. Foi, né? Porque eu senti que uma vez na minha vida eu encontrei o Caio Castro e o óspero. Gente, o menino bonito. Mas sabe o que aconteceu? No início ele tava interessado, depois eu tava mais que ele. Aí perdeu a graça pro cara. Mas você sabe que a gente fez uma pesquisa, na verdade a Aline fez uma pesquisa com alguns rapazes, muito homens de Deus, homens sérios, sabe assim, bem interessantes. E ela perguntou o seguinte pra eles assim, aqui, se você gostasse, tivesse muito interessado em uma moça, muito mesmo, tivesse ensaiando pra chegar junto, mas de repente ela tomasse dianteira e ela chegasse em você, o que que ia acontecer dentro de você? A maioria deles respondeu a mesma coisa. Ah, ia perder o interesse. Algumas dicas rapidinho pras moças, o que que é ser uma mulher fácil, uma mulher oferecida? Por exemplo, hoje, né, no nosso novo tempo, a questão de ficar curtindo 300 fotos do rapaz, isso já mostra muito. Pera aí, essa menina não sai do meu pé. Gente, você que acabou de ouvir sobre isso, tem um vídeo nosso que ó, tá aqui embaixo, só você clicar pra assistir sobre as mulheres desesperadas. Que legal. Ficar curtindo, ficar ligando o tempo todo, é bom dia, boa tarde, boa noite. Não, minha filha, tem que ser difícil, né? A gente brinca assim, certa vez, num bate-papo, no Conversa Franca, eu e a Priscila Guerra conversando sobre essa questão de conquista. E a Pri falou assim, eu esnobei, por isso eu conquistei. Falei, mais ou menos isso. Mais ou menos por esse ali. É difícil, não é impossível não. Não é esnobada de judiar do camarada também não, né? Claro, é porque tem sabedoria, né? É uma esnobada assim, tipo, eu tô amando o que você tá fazendo, mas por enquanto, fica aí. É daqueles cortes, esnobada. Aí entramos num outro problema, que é se entregar demais logo de cara, entendeu? Pode ser o cara da sua vida, o cara que você gosta, que você curte, achou legal, mas não se entrega demais. Deixa ele correr atrás. Exatamente, deixa ele descobrir coisas sobre você. Ah, tudo bem. Vamos sair hoje? Você não tem nada pra fazer. Ah, hoje não. Eu tenho compromisso. O compromisso é ficar em casa toda. Hoje não. Porque isso desperta muito mais interesse. Aí você consegue ter um termômetro se o cara realmente tá afim de você, ou se não está afim de você. A Lina falou não do telefone. Eu arrumei o telefone dela. Depois eu pedi por telefone, pedi pra sair com ela, só passear, ir pra algum lugar. Ela falou não, mas eu continuei insistindo. Por quê? Eu vi a abertura nela, ainda que ela tivesse falado não, ela me atendia. Se o não dela fosse nunca, ela não ia nem atender mais meus telefonemas, entendeu? É, tem que analisar. Se o não é um não querendo alguma coisa, se o não é um não como nunca, sai de perto, né? Ou seja, se ela se deixa no vácuo, sempre no WhatsApp, queridão, é nunca. É, entendeu? Sai fora. Outra coisa, Lu, muito interessante, é sobre a questão de saber pra onde a outra pessoa está indo. Um dos erros das mulheres é esse. Elas se juntam com um rapaz que não sabe nem pra onde o cara tá indo na vida dele. Então, às vezes, o critério é superficial demais. Ah, os 38 centímetros de braço que ele tem, satisfaz. Não pode ser isso. Ah, ele é legal, ele conversa direitinho, beleza, tudo bem, ok, mas filha, filha, depois que você casa, é sua vida direcionada. Não é a beleza que vai sustentar o relacionamento. Tem coisas muito mais, isso é importante, porque é importante a gente ter a atração, é importante a gente, com certeza. Só que não é a beleza que vai sustentar o relacionamento, não é isso? Aí, um outro conceito, Lu, existe o conceito da atração física, que é a beleza, gostei, olhei, e tem, e tem base bíblica. Leu o livro de números, o último capítulo, tem lá, base bíblica pra você gostar da aparência da pessoa. Mas tem um outro conceito chamado atração abrangente, talvez, ninguém ainda tenha ouvido isso aqui, e eu pesquisei, a gente tá mergulhado nesse tema, a gente ouviu. O que é atração abrangente? É quando você não é somente atraído pela beleza física, mas você é atraído por outras coisas na vida da outra pessoa. Por exemplo, o caráter da pessoa te atrai? Sim. A missão de vida da pessoa te atrai? Quando você tem o eslumbre do futuro daquele camarada, você gostaria de estar lá no futuro dele, com ele? Olhar até a família, né, Leandro? Família também. Família é fundamental. Então, os frutos na vida dele, isso é algo bacana de você se olhar. Então, essa atração abrangente também é importante a gente ter. Isso é um problema, porque a gente só fica no físico, e o físico, como você disse, ele é superficial. A Bíblia diz que a beleza é passageira, então aquilo que tá em cima vai cair um dia, e a coisa acontece dessa forma. É a beleza que você não já está. E você, moça que está nos assistindo, não ore só quando o rapaz chegar na sua vida, mas já tem essa vida de oração, né? Em relação a sua vida sentimental mesmo, cria expectativas, sonhe em Deus, mas já tem essa forma de orar, essa vida com Deus. Porque quando chegar alguém, você já vai saber, peraí, não, não é pra mim, não é de Deus pra mim. Então, a oração, ela de fato, ela nos livra das opções erradas. Então, fique firme, que Deus abençoe a sua vida. É isso aí, gente, obrigada. Obrigado, Luz, muito bom. Vocês podem seguir eles em todas as redes sociais, no arroba doolharaoaltar, o nome mais bonito de ministério que eu já vi na minha vida, desde o olhar até o altar. Então é isso aí, e curte a nossa página, visita aqui o YouTube, dá seu like, e te espero na próxima semana, no Papo de Menina Coisa de Mulher. Um beijo, gente. Tchau. Pode dar um salve, gente. Tchau. Tchau, Luz. Valeu. Tchau.